Olá, meu irmão e minha irmã. Convido você a orar comigo nesta noite. Para começarmos esta oração, primeiramente, peço a você que silencie seu coração neste momento e coloque-se na presença do Senhor. Se você puder agora, ajoelhe-se ou vá para um lugar reservado, um lugar onde você possa estar sozinho, em paz e realmente na presença viva do nosso Deus. Se você já está nesse lugar agora, feche seus olhos e respire profundamente. Crie um clima de oração. Respire profundamente agora. Expire. Inspire. Expire. Neste momento, meu irmão e minha irmã, pela fé, imagine Jesus se aproximando de você. Olhe como ele é lindo. Neste momento que você está na presença dele, se você quiser, chore aos pés dele. Ame-o. Fale o quanto ele é importante para você. Agradeça pelas bênçãos já recebidas. Peça perdão dos seus pecados. E agora, entregue nos pés de Jesus todos os seus pedidos. Faça isso agora, meu irmão e minha irmã. Eu darei um tempo a você. Agora que você entregou todas as suas petições aos pés de Jesus, ore comigo assim. Recolha cada lágrima, Senhor. Pai, querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Pai, já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. E ainda o Senhor nos colocou nas regiões celestiais com Cristo, conforme diz na sua palavra em Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Na sua palavra ainda diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, Senhor. Isto quer dizer, Senhor, que estamos onde todas as outras bênçãos estão. Em função do Senhor já ter nos abençoado, essas bênçãos se manifestarão agora. As nossas finanças vão mudar porque elas vão manifestar as bênçãos. O nosso corpo vai expressar essas bênçãos através da saúde. A nossa vida sentimental será maravilhosa porque, através disso, as bênçãos nesta área irão se manifestar. Foi nos dado todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito, Pai. Obrigado porque somos muito abençoados. Jesus, o Senhor é tão bom. Obrigado por nos abençoar. Em função do que o Senhor fez morrendo por nós naquele madeiro, é isso que nós vamos experimentar. Em função a tudo o que o Senhor fez, rejeitamos tudo o que seja oposto. Pedimos apenas uma coisa a Ti, mais do espírito de revelação, entendimento e sabedoria para conhecê-lo cada dia a mais. Que nós entendamos profundamente a nova aliança que se concretizou com Sua morte e ressurreição, Jesus. Nos apropriamos de todas as bênçãos já concedidas para nós através do mistério da redenção. Peço a Ti que vá de encontro a cada lar, que o Seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Que todos os meus irmãos e irmãs recebam todas as graças já entregues por Ti, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas através de atos, palavras, omissões, pela falta de perdão, pela falta de fé. Enfim, por tudo o que desagrada a Ti, Senhor. Neste momento gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, por mais força que temos, nossas lágrimas não são contidas por muitas vezes, e precisamos do Seu consolo. Conforme diz na Sua palavra, em Mateus capítulo 5, versículo 4, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muitos dos Seus filhos estão chorando agora, Pai, sofrendo com problemas em diversas áreas, magoados, perderam um relacionamento, um emprego, estão decepcionadas com pessoas que amam. Enfim, estão feridos pela vida. Mas, segundo esta palavra, quando choramos, somos bem-aventurados, somos abençoados e consolados pelo Senhor. É um grande privilégio. O Seu conforto, Pai, é maravilhoso. Abrimos nosso coração e derramamos nossas lágrimas no Seu altar. Nos acolha com a Sua infinita misericórdia. Muitos de nós estamos buscando consolo com pessoas, porém apenas o Senhor poderá aliviar nosso sofrimento de forma eficaz. Que meus irmãos e irmãs, que encontram-se fragilizados pela vida, sejam despertados no mais profundo de suas almas, para que tenham consciência que dentro deles mesmos já existe tudo o que eles precisam para terem uma vida feliz e próspera. Quando nos derramamos em Sua presença, sentimos um verdadeiro alívio em nossa alma. Queremos nos aproximar de Ti e criar um relacionamento verdadeiro contigo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo é nosso Pai amoroso e misericordioso. Consola-nos com Teu amor incondicional. Sabemos que já temos à nossa disposição o consolo, a graça, a paz e a misericórdia. Tomamos posse disso hoje, Senhor. Derramamos nossas lágrimas na Sua presença e esperamos o Seu agir. O Senhor conhece cada um de nós, até mais que nós mesmos. Por isso entregamos cada lágrima derramada na Sua presença. No Salmo 55, versículos 16 e 17 diz Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ainda no Salmo 126, versículos 5 e 6 diz Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo Seus feixes. Tomamos posse dessas palavras e seguimos confiantes em Ti. Alivia nosso coração. A Sua graça nos basta. Tomamos posse do Seu consolo divino. Te amamos, Pai, e oramos com toda a nossa fé. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.